Olá, meu nome é Henrique, sou economista pesquisador do SEPS do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e hoje vou divulgar para vocês o Boletim de Comércio Exterior da Região Intermediária de Uberlândia do primeiro quadrimestre de 2021. Esse boletim é divulgado quadrimestralmente pelo SEPS e pode ser encontrado na página da instituição. A região intermediária de Uberlândia compreende a três regiões imediatas e a 24 municípios que estão listados na tabela. Essa região, a nova divisão geográfica do IBGE, corresponde à parte do conhecido Triângulo Mineiro e Alto Paraná. No primeiro quadrimestre de 2021, é observado que a região apresentou uma expansão do valor exportado em 11,40%, enquanto que as quantidades exportadas reduziram em 10,10%. Destaca-se o fato de que o valor exportado no primeiro quadrimestre de 2021 foi o maior da série histórica do que vai desde 1997. Com isso, as exportações da região no período foram favorecidas pela elevação de preços, que, pelo cálculo do índice de preços de exportações, apresentou uma variação de 10,07%. O aumento de preços dos produtos exportados não foi uma questão específica da região, mas foi ocorrente em todo o mundo, como a gente pode ver nas variações entre primeiro quadrimestre de 2020 e 2021 para os principais produtos exportados da região. Um exemplo é o óleo de soja, que apresentou aumento de preços de 73,91% para essa commodity. Outro fator importante no período foi a desvalorização cambial, que foi de R$ 4,67 por dólar no primeiro quadrimestre de 2020 para R$ 5,50 por dólar no primeiro quadrimestre de 2020. Destaca-se também o fato de que a taxa de câmbio real efetiva para o agronegócio apresentou uma valorização, devido ao fato de que os preços internos apresentaram aumento superiores aos preços internos, fazendo com que a taxa de câmbio real efetiva apresentasse uma valorização no período. Em relação aos principais municípios exportadores, a gente vê aqui Uberlândia e Araguari foram os principais vetores de expansão das exportações no primeiro quadrimestre de 2021, além de ser os principais exportadores da região, congregando 87,12% do valor exportado no primeiro quadrimestre de 2021. Quanto aos principais produtos exportados pela região, a gente observa que a soja continuou sendo o principal, com 44,18% do valor exportado, mas que os principais produtos que puxaram essa elevação no período foram o café, a ração e o óleo de sódio. Café principalmente por Araguari e ração também por Araguari e óleo de sódio pelo município de Uberlândia. Quanto aos principais destinos, a China continuou sendo o principal, é comprador da região, adquirindo 50,45% do valor exportado no primeiro quadrimestre de 2021. Todavia, os principais países que puxaram o aumento do valor exportado nesse período foram países baixos, e Irã, países baixos principalmente com a elevação da compra de fora de soja, e o Irã com a elevação da compra de soja. Mas também a gente observa que todos os 17 principais parceiros comerciais apresentaram taxa de variação positiva no período. A gente observa que mesmo sendo o período de continuidade da pandemia da Covid-19, que provocou impactos negativos sobre as economias do mundo, em que algumas delas já vêm se recuperando, as vendas externas da região no período apresentaram a expansão, sendo que o valor exportado nesse período foi superior a toda a série histórica que veio desde 1997. Um ponto a chamar a atenção nesse resultado é que os principais produtos exportados pela região, eles apresentam baixas elasticidades em relação a mudanças na demanda e no preço. Outra questão que foi importante para entender o aumento do valor exportado da região nesse período foi a elevação dos preços dos produtos exportados, que não é um fenômeno regional, mas um fenômeno mundial. A taxa de câmbio também foi um vetor que reduziu os impactos negativos dos aumentos dos preços internos, fazendo com que essa desvalorização em relação ao primeiro quadrimestre de 2021 fosse um vetor positivo para a expansão das exportações. É isso, muito obrigado. Caso vocês tenham interesse em acessar o boletim, ele está disponível na página do CERPS, e lá contém mais informações, além dos dados sobre importações. Muito obrigado, até mais.